Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges. Olá meus amigos, um ótimo dia a todos vocês que acompanham o canal Tiro de Meta. Sejam todos muito bem-vindos, já quero deixar uma ótima semana para você. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Já vou pedir logo de cara, porque senão depois você vai esquecer, né? Ó, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. Ativa o sininho das notificações. Se você não é inscrito, claro, se inscreve aqui no nosso canal e vamos São Paulo. Bom, vamos falar sobre patrocínio no Tricolor Paulista, isso mesmo. O São Paulo espera arrecadar cerca de 70 milhões ainda nessa temporada de 2021 com patrocínio. E eu vou trazer todas essas informações para você e um retrospecto de tudo o que o São Paulo passou com os patrocínios aí desde 2017 até agora em 2021. E21, ou melhor dizendo, qual a projeção para esse ano de 2021, agora na era do nosso presidente Júlio Casares. O Tricolor Paulista, juntamente com o presidente Júlio Casares e a equipe de marketing do São Paulo Futebol Clube avaliam ainda para 2021 uma arrecadação de patrocínio em geral. Cerca de 70 milhões de reais por temporada. Quando a gente fala cerca de 70 milhões de reais por temporada, nós estamos querendo dizer para vocês que o São Paulo vai arrecadar em todos os patrocínios, incluindo o patrocinador Master. O São Paulo já renovou com algumas empresas e com acordos acima dos antigos contratos. Betisul, Cimentos Cauê e Cartão para Todos, alguns outros ainda estão sendo definidos e outros a serem renovados também. Todos eles com aumento acima de 80%. Só para você ter uma ideia, em 2017, até 2017, São Paulo arrecadou cerca de 75 milhões de patrocínio. No geral, patrocínio Master, o patrocínio na camisa embaixo, em cima, nos shorts, nos ombros. A arrecadação foi cerca de 75 milhões de reais. Já em 2017, 2018, aliás, em 2019, caiu para 34 milhões. E em 2020, a probabilidade de arrecadação era cerca de 63 milhões de reais. Mas na era Leco, ficou mesmo em 38 milhões de reais. Bem distante do valor ao qual eles tinham probabilidade de arrecadar, que seria cerca de 63 milhões de reais. Projetando um futuro mais promissor, o presidente Júlio Casares, especialista em marketing, quer atingir a marca pelo menos de 70 milhões por temporada, o que não vai ser difícil graças ao bom desempenho da equipe do nosso tricolor paulista. Ou seja, tem tudo para dar certo. Em 2021, já com os patrocínios renovados, com alguns novos patrocínios que estão chegando, e mais o patrocínio Master, a tendência é que o São Paulo feche a temporada com mais de 70 milhões anuais. Mais de 70 milhões por temporada. Essa é a grande probabilidade. Esse é o desafio do presidente Júlio Casares. O presidente Júlio Casares é especialista em marketing, faz cerca de 3, 4 reuniões por dia com empresas, empresas que querem patrocinar o São Paulo, e é por isso que até agora ele não fechou o patrocinador Master. O São Paulo está muito, mas muito perto de fechar com o patrocinador Master. Nós ouvimos falar nos arredores do Morumbi, que esse patrocinador Master poderia ser uma empresa de eletrônicos. Não tem nada certo. É uma especulação, é uma conversa que a gente ouviu lá nos arredores do Morumbi, mas que o São Paulo estaria muito perto. A verdade é que existiu uma meta de 20, 25 e 30 milhões. Essa meta caiu para 16. Isso não quer dizer que o presidente desistiu de manter essa meta em produtividade. Ou seja, um patrocínio Master para três temporadas com metas de 20, 25 e 30 milhões, dependendo do que o São Paulo alcançar nos seus objetivos. A verdade é que o mercado está aquecendo novamente. O mercado parece que está voltando aos poucos, né? Com a distribuição das vacinas aí no mundo, logo, logo vai se ter o controle dessa pandemia. Com a torcida voltando em campo, tudo vai ficar relativamente muito mais fácil e muito melhor para arrecadação. Mesmo que o São Paulo feche um patrocinador Master, o São Paulo ainda pode continuar fechando outros patrocínios inferiores, que agregado a todos, podem atingir até quase 100 milhões por temporada. Tudo porque também depende da volta da torcida no futebol. Lembrando também que logo mais nós teremos aí boas notícias do Nami Rights do Morumbi. O São Paulo continua projetando e continua trabalhando a questão dos Nami Rights. Camila Prando, Camila Prando que é a Relações Internacionais do São Paulo, tem conversado com muitas empresas, tem corrido atrás de contratos. Então, logo, logo, nós podemos ter aí boas notícias do Nami Rights do Morumbi, ou seja, a mudança do nome do Morumbi. Um exemplo, por exemplo, de Amazon Arena. É só um exemplo que eu estou dando, ok? A Amazon Arena, o contrato previsto seria de 500 milhões de reais, pelo menos é o que pensa o presidente Júlio Casares para o Nami Rights do Morumbi. Então, sem dúvida nenhuma, o São Paulo, com bom desempenho no futebol, está dando passos largos a conseguir muita grana para ajudar a assadar as dívidas do Tricolor Paulista. Bom, pessoal, as informações de momento são essas. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você acha disso, que é muito importante, e ativa o sininho de notificação que muita gente esquece para você receber todas as informações do Tricolor Paulista. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!